A ministração nesta manhã é sobre a palavra reconciliação. Na igreja, pregamos bastante sobre perdão, perdoar e pedir perdão. São tópicos principais nos nossos ensinamentos, nas nossas mensagens. Que dizemos que Deus quer te perdoar. E como Deus, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Também falamos aos membros da igreja. Para pedir perdão dos seus pecados. Não ir para o inferno, mas ir para o céu. Receber perdão em Cristo Jesus. Amém? Mas não falamos muito sobre reconciliação. Porque o tema é reconciliação. O que é reconciliação? Significa que existe um relacionamento quebrado. Vamos dizer que eu e o Richard somos amigos. Somos amigos. E eu faço uma coisa estúpida. Agora nosso relacionamento está quebrado. Agora não falamos mais um com o outro. Estamos bravos um com o outro. Certo? Agora está quebrado. Agora um de nós precisa pedir perdão. E o outro precisa liberar o perdão. E a Bíblia diz que não importa quem comece primeiro. A Bíblia diz que os dois devem começar o quanto antes possível. Então se eu fiz alguma coisa estúpida, o quanto antes possível eu devo pedir perdão. E ele também, o quanto antes possível, deve perdoar. Mesmo se eu ainda não acheguei-me a ele. Porque quando começamos esse processo de pedir perdão e perdoar. Mais cedo nós chegaremos ao objetivo. E o objetivo é a reconciliação. Que viramos novamente amigos. Entendemos? Mas para reconciliar. Precisa duas pessoas. Amém? Um que pede perdão. E o outro que perdoa. E às vezes os dois têm que pedir perdão. E os dois também devem liberar o perdão. Para receber essa reconciliação. Coisas precisam ser restauradas. Mas para serem restauradas. Nós precisamos de duas pessoas. Duas pessoas pelo menos. Pelo menos duas pessoas. E um precisa perdoar de verdade. E o outro tem que pedir perdão de verdade. E muitas vezes não pedimos verdadeiramente o perdão. E muitas vezes também nós não perdoamos verdadeiramente o perdão. Eu vou lhes contar uma história de um perdão não verdadeiro. Se nós abrirmos nossas Bíblias em Gênesis 34. Mas não é uma história que nós pregamos muito e falamos muito. Não é uma história que nós pregamos muito ou falamos muito. É a história que Jacó e seus filhos chegaram numa cidade. Nós normalmente falamos sobre os filhos de Jacó e não das suas filhas. Mas ele também tinha filhas. Mas quando ele chegou numa certa cidade. Um homem novo, o príncipe daquela cidade. Se apaixonou pela filha de Jacó, chamada Dina. Em vez de primeiramente namorar para conhecer ela e depois se casar. Ele não conseguiu conter suas emoções. E ele se forçou a ela. E aconteceu uma coisa muito ruim, muito triste. Ele sabia que fez alguma coisa errada. Ele estava apaixonado por ela. Ele queria acertar as coisas. Ele com seu pai e a cidade pediram perdão. Eu quero me casar com ela. Eu quero ser bom a ela. E o pai disse, tá bom, vou perdoar você. Você pode casar-se com ela. Mas ele, junto com seus filhos, colocaram uma condição para saber que você vai ser bom a ela. Você tem que se tornar um de nós. Agora você precisa se circuncidar. Então, o jovem e o seu pai, toda a cidade, disseram, sim, nós vamos nos circuncidar. Porque nós queremos ser reconciliados com vocês. Jacó estava feliz. Mas dois dos seus filhos não estavam felizes. Eles não perdoaram. E no momento em que todos aqueles homens da cidade tinham se circuncidado. Quando você é criança e você é circuncidado, você fica ruim um pouquinho de tempo. Mas para um adulto, quando ele é circuncidado, ele fica doente ou fica ruim por um período mais... Muito tempo, um bom tempo, bem ruim. Então, os dois irmãos que eles conheciam, Simon e Levi, sabiam... Esses homens agora não conseguem lutar. E eles entraram e mataram todos os homens da cidade. Vocês estão entendendo, meus amigos? Jacó estava muito triste. Por causa do que Simeão e Levi tinham feito. Eles não perdoaram. Eles escolheram vingança. E isso é uma coisa muito ruim. Se você verdadeiramente vai perdoar, você precisa realmente perdoar. Porque se você não verdadeiramente perdoa, não existe a reconciliação. Porque muitas pessoas vão dizer, eu te perdoo. Vamos ter paz. Mas no momento que eu me viro... Porque ainda mantemos aquela ira. Isso não vai funcionar nas famílias. Isso não vai funcionar na igreja. Isso não vai funcionar na sociedade. Nós precisamos ser reconciliados. Para reconciliar, você precisa realmente perdoar. Deus disse, olha, eu perdoo seus pecados. E no Salmo 103... Da longeira que tem o oeste... Do oeste e o oriente do oeste. Eu te perdoo, eu esqueço tudo o que você fez de mim. Deus perdoou. Ele realmente perdoou. Sabemos que quando Deus nos perdoa... Nós não precisamos ter medo. Nós podemos ser como um filho que ir para o nosso pai e dizer... E não precisamos temer. Podemos ir para Deus como pai e o abraçar. Porque se Deus realmente não nos perdoasse... Nós iríamos correr a ele. E Deus iria nos dar uns petelecos. Mas Deus perdoou de verdade. E nós precisamos aprender a perdoar de verdade. Deus quer de nós... Que nós entramos nesse Ministério de Reconciliação. Para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Mas para que as pessoas se reconciliem com Deus. Nós precisamos nos reconciliar uns com os outros. Não é somente pedir perdão. Não é somente perdoar. O objetivo... É reconciliação. Amém? E é isso. Quando nós pedimos perdão... Tem que ser de verdade. No capítulo 4... Nós temos a história de Caim e Abel. E Deus está falando a Caim... Não peca. Deus está discipulando Caim... Para não pecar. Fica longe da ira... Do pecado. Mas Caim não está ouvindo a Deus. Caim não consegue se controlar. Caim vai lá e mata Abel. Agora existem consequências. E Caim diz... E agora Caim coloca a sua mão. Eu não gosto das consequências. E agora ele diz... Deus me perdoe. E Deus perdoa. Mas Caim não estava pedindo perdão de arrependimento. Ele só estava pedindo... Na verdade... Para não ser punido. Eu não quero ser punido. Não quero ir para o inferno. Isso não é um arrependimento de verdade. Não é realmente pedindo perdão. Deus perdoou ele. Deus deu a ele uma bênção. Mas ele não queria ficar com Deus. Esqueceu-se de Deus. Então este homem... Não pediu perdão. Porque se realmente ele pediu perdão... Ele recebeu seu perdão... E seria reconciliado com Deus. Mas ele não pediu perdão. Ele só não queria ser punido. Deus o perdoou. Mas porque não era um sentimento verdadeiro de pedir perdão. Ele estava perdido agora no mundo. E também muitas pessoas vêm à igreja. Muitas pessoas pedem perdão. Dão a sua vida a Deus. Mas eles não querem se reconciliar com Deus. Eles não querem as consequências. Mas eles não querem ter um relacionamento com Cristo. Quando pedimos perdão... Devemos dizer... Quero estar reconciliado com Cristo. Estamos entendendo? Mas é a mesma coisa... Em relacionamentos. Muitas vezes... Às vezes nós fazemos alguma coisa errada. E precisamos pedir perdão. Não é somente pedindo perdão. Não é somente pedindo perdão. Mas é dizer... Eu quero se tornar teu amigo novamente. Eu quero me tornar família novamente. Eu quero me tornar irmão e irmã novamente. Eu quero andar contigo novamente. Eu quero estar reconciliado contigo novamente. Estamos entendendo, meus irmãos? Perdão... E pedindo perdão... Arrependimento... Tem que ir além dessas coisas. Tem que ir até a reconciliação. Algo que era bom... Foi quebrado... E agora vai ser restaurado.